Falta já cobrada rapidamente aqui na direita para a gente ir, mas o Beral levantou, Bragoci tocou e gol! Gol da Itália! Paulo Raffi, camisa verde! Bala esplendidamente levantada, toca do gol! A defesa alemã continuou, passaram dois italianos, Paulo Raffi era o terceiro fio de trás, ele ainda abaixou-se um pouco para tocar de cabeça para o fundo do gol da Alemanha! Na marca de 11 minutos e 30 segundos, etapa final! Paulo Raffi, Paulo Raffi, Paulo Raffi, camisa verde! Itália, 1, Alemanha, 0, para toda a colônia, Itália vem São Paulo, tá lá, Fumar! Vamos lá! Cirega, que é sua! Recolheu, vai bater, limpou para a Cirega na grande área, girou para a Vergo, me dominou, vai bater na tabela para a Cirega, recolheu, a Itália não chuta, Cirega aceitou atrás, vem chegando o Tardelli, foi lançado, recolheu, bateu, é gol! Gol da Itália! Tardelli, camisa 14! E que bolaço do time italiano, um contra-galpe fulminante começando com Bruno Conte, depois houve a tabela entre Cirega e o Bergo, me camisa 3! Finalmente a bola foi enrolada para trás, e vinha chegando, dominou, desprete para o gol, limpou! A bola pediu, me chuta, me chuta, me chuta, ele encheu o pé do campo esquerdo de Schumacher, na marca de 24 minutos, etapa final de jogo, Tardelli, 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 camisa 14! Tardelli, 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 três, Alemanha, zero, Tardelli, Tardelli, com o Perigo, vai se ver por dentro, Ponte tocou para o Tobel e dominou, fintou, goleiro, é gol! 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 ...da Itália, Altobelli, camisa 18, num contragalpe fulminante, quando Scinic preferiu reclamar e briga um jogou-se na grande área sem haver nada. O Gentili dominou pela Itália, topou aqui na ponta direita para Bruno Conte, ele foi penetrando, a defesa da Alemanha toda partida, Paulo Rossi e Altobelli cessaram por dentro, Conte levantou rolando para Altobelli que dominou, o goleiro saiu em desespero, ele foi sentado, o gol ficou vazio, Altobelli girou de perna esquerda e topou profundo no gol. Na marca de 36, segundo tempo, Altobelli, 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 camisa 18, Itália, 1, 2, 3, Alemanha, 0, tá lá, Jumacher, vamos lá! Pega, que é a sua! Pega, que é a sua! Pega, que é o Breitner, meu irmão! Gol, 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 gol da Alemanha! Bola levantada, a boca do gol, Breitner dominou pela meia-direita e bateu firme e cruzado para o fundo do gol de sofre. Na marca de 38 minutos, a etapa final, Breitner, 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 camisa 3, desconta para a Alemanha!